O presidente argentino demitiu esta segunda-feira o ministro da Fazenda e Finanças Públicas, Alfonso Prat-Cay, até agora responsável por toda a política económica do país. Em paralelo, foi também anunciada uma divisão do Ministério em dois. As mudanças têm como pano de fundo o objetivo de relançar o crescimento, gerar mais emprego, baixar a inflação e aumentar as obras públicas. Exigências que espelham os protestos que se fazem sentir no país desde o verão. Na manifestação do passado dia 20 de dezembro, lembraram-se os 15 anos de Corralito, uma restrição de movimentos de capitais. Basta de miséria, de fome, de despedimentos. O governo não cumpriu qualquer promessa de campanha e a pobreza cresceu em 1 milhão e 700 mil pessoas. O país tem estado em recessão e no ano que agora chega ao fim, adotaram-se pesadas reformas económicas. Mas em agosto, as ruas de Buenos Aires e de outras cidades encheram-se de milhares de pessoas em protesto contra o aumento drástico das tarifas de eletricidade, água e gás, mas também dos preços dos transportes e bens essenciais.